Olá, pessoal! Estou aqui hoje para mais uma receita com vocês. E a receita de hoje vai ser tão rápida, fácil. É uma das receitas que eu gosto de fazer porque é muito rápido. E vamos lá! Fazer o quê, pessoal? Chamar o nosso convidado, aquele que participa nas nossas receitas, o Enzo Martins. Bora lá? Bora, pessoal! A gente está aqui para fazer estrogonofe. Isso mesmo! É o prato... O meu segundo preferido. O segundo prato do Enzo preferido. Mas bora lá para a nossa receita, não é, Enzo? Bora pôr a mão na massa! Bora! Olha, pessoal, eu tenho aqui um quilo de frango. Lá no açougue, se você pedir, o rapaz já faz para você. Você corta assim em cubinhos. Aqui eu tenho um quilo. Já coloquei sal. Pimenta do reino. E agora, pessoal, nós vamos espremer limão. Bora lá, Enzo? Vamos espremer o limão. Ele vai ajudar, pessoal. Olha lá. Bora lá, Enzo. Com as duas mãozinhas. Olha, pessoal, olha, olha. Olha, pessoal, com as duas mãozinhas do Enzo. Olha! O Enzo participando nessa receita. Mas, pessoal, se você não sabe fazer, você aprende no canal. Tadinha. Isso! Pessoal, vocês gostam de estropanofe feito com frango ou feito com carne? Comente nos comentários qual é o seu preferido, com carne ou com frango. E bora lá mexer o nosso frango. Mexe, mexe, mexe. Misturando o limão, o sal e a pimenta. Isso aí, Enzo. Olha aí que prático, fácil. Chama aí o seu neto, seu filho, sua filha para a cozinha já, para ajudar e aprender a fazer estropanofe. Opa! Pessoal, vamos agora para o nosso fogão para ele esquentar. Bora lá, pessoal? Bora! Estamos aqui para esquentar o nosso frango. Pessoal, nós vamos colocar umas gotas de óleo. Mas não coloca muito. Agora nós vamos acrescentar o... Alho. O alho, pessoal. Olha aí, ó. Pessoal, cuidado com o fogo. Sempre tem que ter um adulto coberto. Sempre tem que ter um adulto vigiando, se você for saber a receita. Isso, pessoal. Olha aí o Enzo dando a dica para vocês, hein? Vamos deixar dourar um pouquinho. Pessoal, o nosso alho já está dourado. E agora nós vamos colocar... Cebola agora, pessoal. Isso, pessoal. Vamos dar uma mexidinha. Depois que nós vamos colocar o frango. Vamos acrescentar o frango. Vamos colocando... Vamos colocando... Vamos colocando... Vamos colocando... Vamos colocando... Opa, já acrescentamos o frango. E, pessoal, vamos colocar mais uma coisinha no vídeo. É... É, likes! Opa, pessoal! E aí, bora lá, pessoal? Colocar like, like, like? Bora! Vamos tampar e vamos deixar ele alguns minutinhos tampado. E até já, pessoal! Já voltamos com vocês! Pessoal, agora vamos dar uma mexida... Para misturar tudo que a gente tinha colocado com o frango. É isso aí, meu amor! E aí, a gente vai deixar até secar esse líquido aqui, ó. É, pessoal! Mas antes, vamos deixar o like, pessoal. Vamos dar mais uma mexida. É isso aí, pessoal! Ó, o líquido já acabou. Pessoal, eu gosto de temperar com o limão. Porque o frango fica super macio, pessoal! E, olha, por causa do limão, os temperinhos ficam meio assim, ó. Aí, o que a gente faz? Joga um pouquinho, uma gotinha de água para soltar, porque o gostinho dos temperos, eles estão aqui, ó, pessoal. E dá mais uma mexidinha. E vamos colocar ketchup! Estamos colocando ketchup! Vamos colocar agora mostarda! Mostarda! Vamos dar uma mexidinha. De novo! Coloquei cinco colheres de ketchup e duas colheres de mostarda! E olha aí a beleza! E agora nós vamos acrescentar... Creme de leite! Creme de leite, pessoal! Opa, caiu tudo! Bora dar mais uma mexidinha! Pessoal, façam! Fica uma delícia! O limão deixa o franguinho saboroso, molinho, delicioso! Aqui a vovó colocou uma caixinha de creme de leite inteira! Vamos deixar dar uma fervidinha! Vamos deixar dar uma fervidinha! Gente, não fica lindo? Pessoal, o nosso estrogonofe já está pronto! Olha lá! E aí? Está faltando alguma coisa! Mas o que, meu amor? Está faltando batata palha e arroz! Então vamos providenciar! Bora lá? Bora! Mas, pessoal, o arroz... Aí, você pode... Eu vou ter que comer com o escadonofe, mas batata palha não precisa colocar! Só se você quiser! Pessoal, chegou a melhor hora! Que é a hora da... Prova! Prova! Bora lá! Bora! Maravilhoso! Vocês têm que fazer essa receita! Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! Comente nos comentários! Tchau, pessoal! Tchau! Até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!